Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. O Grupo RCN acredita que 2021 é o ano da transformação de toda a cadeia produtiva após um ano tão conturbado quanto 2020. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. A iniciativa Compra em Três Lagoas visa incentivar a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os nossos empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Apoio Sindivarejo Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas Age Três Lagoas Mais Empreendedora Prefeitura Municipal de Três Lagoas Desenvolvimento para Todos ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas E SEBRAE A Força do Empreendedor Brasileiro Compra em Três Lagoas Bom pra cidade, bom pra você Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Se cuida, tá? Ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você Se cuida pode estar em um gesto Pode estar em um olhar Em um hábito Ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local Se cuida pode ser um apelo Mas também a consciência e a calma De esperar o momento de tudo isso passar Se cuida Poucas palavras que carregam muitos significados Se cuida Vai ficar tudo bem Grupo RCN Olá, é isso aí Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fui prestar meus serviços na cidade de Dourados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto